Shalom, shalom, queridos, Deus abençoe, estamos aqui no nosso 17º dia de Teshuvah e um tempo bastante propício para continuar nesse processo de arrependimento continuar nesse processo progressivo, mas um que seja constante e principalmente nós temos que entender que existe uma base que nos acompanha no Teshuvah essa base que nos acompanha no Teshuvah é a própria palavra nesse tempo de Elu, por exemplo, nós temos até após Elu, até em Anquipú a leitura dos Salmos onde salmodeamos, onde recebemos nas almas impressões da palavra e o mesmo depois de Anquipú nós temos a própria palavra que nos acompanha e muito mais rico que isso não poderia ser nós temos de fato textos que nos empreguem, textos que nos ensinam, textos que nos exortam isso deve ser um contínuo na nossa vida para quando nós estivermos nesse caminho de Teshuvah, que vai até em Anquipú mas que depois de Anquipú não termine por isso, toda impressão que a palavra estabelece em nós tudo aquilo que a palavra trabalha em nós ela começa a marcar nossas vidas não somente no nosso espiritual, mas no nosso físico na verdade a palavra é um dos maiores precursores das mudanças genéticas que vão fazer com que nossa vida se alinhe ao eterno por isso nós precisamos entender que a leitura da palavra diária a leitura dos evangelhos, a leitura das cartas, a leitura da Torá, a leitura dos profetas isso nos traz uma mudança, uma transformação contínua como se você estivesse marcando impressões na sua genética e assim essas impressões vão ser lembradas quando necessário na verdade são marcas subconscientes uma das mais claras evidências dessa mudança está na transformação diária dos nossos hábitos através da palavra por isso, se você tem algum hábito na sua vida e você precisa deixar você precisa antes entrar pela palavra se você precisa ampliar ou seja, intensificar algum hábito bom na sua vida isso também vai se conseguir pela palavra porque a palavra faz uma transformação genética veja bem, nós temos falado as mães, principalmente quando as crianças já estão no vento quando você receber lá o seu teste positivo de gravidez já trazer essa palavra diária para a criança mesmo que ela esteja indo em forme existe uma frequência da palavra que vai não somente inculcar mas vai marcar a genética dessa criança durante toda a gestação quando a criança é pequena enquanto essa criança estiver na sua casa um adolescente enquanto estiver na sua casa que seja impregnada a palavra para que essas informações criem uma memória genética que vai ser acionada assim quando essa criança for tentada ou ela for instigada a se afastar do eterno ou ela tiver que tomar suas próprias decisões a própria palavra nos diz que nós devemos ensinar o menino o caminho que ele deve andar para quando estiver mais velho não esqueça dele e assim é muito mais fácil para nós todos entendermos que essa impressão consciente quando nós vemos a palavra gera uma impressão muito maior subconsciente para que nós possamos resistir ao tempo mau ao tempo de tentação ao tempo de provação por isso, queridos, a leitura da palavra diária ela faz parte do tempo de texuvar faz parte do tempo de retorno se você, ah, mas eu tenho dificuldades em ver a palavra a verdade é que nós sempre vamos trazer argumentos na nossa alma para tentar nos afastar dos princípios e dos propósitos de Deus porém, quando nós assim fazemos quando nós trabalhamos isso quando nós nos habituamos a fazer isso queridos, com certeza nós não vamos nos afastar desse princípio por isso, veia a palavra, veia continue lendo, ah, não entendo busque, hoje nós temos dicionários nós temos a internet nós temos vários lugares que são explicativos nós temos N versões bíblicas que às vezes até facilitam até demais a gente tem que ter cuidado com determinadas distorções mas, apesar de tudo isso apesar de todo esse caminho controverso que a palavra possa se prestar possa seguir nós precisamos entender que a palavra ainda é e continuará sendo a fonte maior do nosso texuvar da nossa libertação da nossa cura e isso é importantíssimo às vezes nós queremos evangelizar pessoas eu gosto muito de algumas versões bíblicas um pouco mais simplificadas essas linguagens de hoje para a evangelização e nós pegamos pessoas às vezes que estão presas em vícios presas em pecados contaminados por qualquer coisa e apresentamos a ela a palavra e deixamos que ela mesmo habitue a leitura da palavra e assim, queridos nós obtivemos e obtemos muitos bons resultados na cura de pessoas e é muito importante isso por isso que a texuvar ela só pode ser completa se acompanhada da palavra hoje nós nos habituamos muito a somente ouvir a leitura é importante na verdade quando você lê você está despertando áreas do seu cérebro que às vezes a audição não desperta então, principalmente quando você empregna essa palavra em você empregna essa palavra no seu coração você está ali encaminhando-se para receber não somente a palavra mas receber a unção para que você possa progredir todos os dias trabalhando vivificando avivando a sua vida através da unção que você aguarda do eterno amém que Deus abençoe busque entre pela palavra que o Senhor possa te trazer de fato N oportunidades para se dedicar à palavra use a palavra como o seu instrumento maior e assim você vai ver o que Deus tem mais para te dar do que você pode até pensar às vezes colocamos Deus apenas com o nosso caixa eletrônico Deus não só tem dinheiro Deus não só tem saúde para te dar Deus não só tem salvação Deus é pleno e a presença dele te suple como Davi fala o Senhor é meu pastor e nada terei falta então a presença do pastor tem que nos suprir amém que Deus abençoe vamos fazer nossa oração no portal agora do meio dia e que o Senhor possa edificar esse altar de palavra na tua casa Pai em nome de Jesus Senhor nós levantamos agora as nossas orações cercando-nos agora com o escudo de oração Senhor pedimos perdão agora por todos os pensamentos sentimentos e motivações Senhor equivocados passamos todas elas pela cruz e pedimos a cobertura do sangue de Yeshua traz sobre o nosso Senhor a unção das sétimas nações do teu espírito Senhor para que não dê-se direito às trevas Senhor de atuar distorcer as informações contra nós e também Senhor que nossa mente seja cativa a pessoa do Senhor Jesus Cristo cativamos ou seja aprendemos aprisionamos a nossa mente na própria palavra e decretamos que nada que o Senhor nos conceder através da palavra será roubado e devolvemos todos os frutos do que foi formado em nós nas mãos do Senhor chamamos as bênçãos do Sul para que haja uma surpresa nesse tempo seja paralisado todo o vento infernal seja preso agora com malhas de ferro seja liberados agora os ventos do eterno sobre cada lar sobre cada casa sobre cada situação em marido e esposa entre pai e filho entre mãe e filha e a glória do Senhor possa se manifestar nos abençoa com uma alma íntegra uma alma curada uma alma lavada pelo sangue do Cordeiro que haja a paralisação agora de toda seta que voa de dia e de toda mortandade que assola o meio dia e que os sétima nações do teu Espírito queime em nós trazer a prosperidade que nós nunca tivemos a graça que nós nunca tivemos a unção que nós nunca tivemos seja sobre nós a unção de Rubens e Meia Odigade Senhor e que essa unção Senhor venha se manifestar em nossos corações e nós possamos ser motivados a multiplicar Senhor sabedoria para crescer e também para organizar dar-nos esse dom de organização nesse tempo para que nós possamos Senhor nos aproximar do Senhor e ter cada emoção Senhor no seu devido lugar Senhor cura-nos externa e cura-nos internamente que nós possamos ser tomados pela tua palavra todos os dias em nome de Exu a nossa machia amém Deus abençoe até o próximo tchau tchau Tchau